Mária Maria Maria era uma boa moça Da turma lá no campo Ela, Maria, vai Mas só traz Maria de Cusê Maria de Rezar Porém ninguém sabia Que tinha um particular Além de Cusê Além de Rezar Era Maria também de Lê E Tumba é Capô Tumba, Laika Tumba é Rebeiru Tumba, Laika Tumba é Rebeiru Tumba, Laika Não me deixe sol Tumba, Laika Tumba, Laika Tumba é Rebeiru Tumba, Laika Tumba é Rebeiru Tumba é Rebeiru Tumba, Laika Não me deixe de ser Maria que não foi mais ou menos Maria que não foi do mar No dia doi de Panareu Maria não jogou as flores de manjar Não tem nada aqui, não tem nada aqui Jogar as flores no mar, rezar, colocar o urso de bonita Nem for as flores de chave sem nunca confessar Maria não jogou, pegou e levou O moço de Maria para o E-Tumba-e, acabou Dumba-e-ka, Dumba-e-e-re-ru Dumba-e-ka, Dumba-e-re-ru Dumba-e-ka, não me deixe só Dumba-e-kay, Dumba-e-ka, foi Dumba-e-la-e, Dumba-e-re-ru Dumba-e-re-ru Dumba-e-lay-ka, Dumba-e-re-re-ru Dumba-e-la-e-re-ru Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal